e vamos deixando você muito bem informado com tudo que acontece hoje especificamente a nível nacional nós temos uma informação é com relação à política o presidente do PL no Brasil aposta em vitória do partido em 2026 Valdemar Costa Neto presidente nacional do PL é minimizou o resultado da pesquisa que aponta o favoritismo hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa eleitoral de 2026 levantamento da QAES mostra o presidente petista com 32% seguido pelo empresário Pablo Massal com 18% e pelo governador Tarcísio de Freitas aparece com 15% a pesquisa apontou ainda que os eleitores que votaram Jair Bolsonaro em 2022 se dividem entre Marçal e também Tarcísio o governador de São Paulo resiste a disputa presidencial em 2026 abre aspas nós vamos vencer em 2026 não se esqueçam que fizemos o maior número de votos para prefeito nas eleições deste ano disse aí o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto portanto informação a nível nacional a respeito do cenário político de 2026 portanto foi essa a principal informação aqui no canal TV Ralf José a TV do Cariri e aí e aí Obrigado.